Bom dia, prefeito Vladimir, do nosso querido roteiro. Tudo bem com você? Bom dia, senador. Tudo em paz. Nosso roteiro está nessa mesma luta que todos os 102 municípios aqui de Alagoas. É verdade, é verdade. Eu tenho acompanhado, Vladimir, eu tenho acompanhado aí o trabalho e o esforço que vocês vêm fazendo para evitar a propagação desse Covid-19, que é realmente um problema sério, sobretudo para o nosso povo, para a nossa gente mais vulnerável. Isso nos deixa todos muito preocupados. E daí eu ter também tomado essa iniciativa aqui em Brasília, apesar das inúmeras dificuldades que você imagina, quais sejam, nesse momento de pandemia, em busca de recursos, dificuldades para encontrar esses recursos. mas nós encontramos uma brecha aí, destinamos recursos para o roteiro, para a sua administração, para ajudar você a continuar a fazer essa grande administração que você vem fazendo e com o reconhecimento de toda a sua população. E esses recursos já chegaram, não é, Vladimir? Já deu para iniciar algumas... Esse recurso chegou numa excelente hora, onde a gente está vivendo esse momento de crise, não só pandêmica, mas financeira, né? E é óbvio que o recurso que vem para ajudar nesse sentido, ele não só ajuda na administração, como nos cuidados que a gente deverá para poder propor aos nossos municípios, né? Perfeito. Agora, me diga uma coisa, como é que você vem fazendo? Porque o roteiro, a ligação maior que se tem, né, são dos pescadores que saem para pescar e vão ali para a lagoa, para a lagoa do roteiro, vão até lá no nosso... Aquele lugar que tem ali no... É isso. E, enfim, e esse contato dos pescadores que saem mais de roteiro, quando eles voltam, não tem tipo de perigo, alguma coisa assim, de contaminação? Nosso maior problema não seriam os pescadores para a lagoa pescar, até porque eles não pescam a aglomeração. Nosso problema sempre foi a Praia do Gunga, que fechou, tá? Que a gente vive hoje com 400, 500 famílias que vivem do turismo. E esse foi o nosso maior problema. Então, quando a pandemia aconteceu, que houve o fechamento da Praia do Gunga, aí veio a pandemia da fome, porque todas essas 500 famílias, elas viviam de uma forma informal ou formal, da Praia do Gunga. E você, essa pessoa, quando não se trabalha, não tem dinheiro. E da pesca das ostras, né? E também das ostras, né? Das ostras, da lagoa... Então, todas essas famílias ficaram ófãos, ficaram à toa. E aí a gente tem aqui, por exemplo, um programa chamado Comida na Panela, que a gente já atende mensalmente 800 famílias. Com o advento da pandemia, nós subimos para 1.200 e poucas famílias para poder atender essas famílias que viviam na Praia do Gunga, os pescadores, as marisqueiras, aí vem os taxistas, aí vem os transportes alternativos que ficaram sem poder fazer esse tipo de trabalho. E fora isso, a queda de recursos, fora isso, um aumento de isolamento de todos. Então, a gente ficou naquela situação, estávamos só. Até apareceu o senhor com esse recurso que alocou e que a gente está utilizando ele de uma forma muito responsável, atendendo todas as necessidades que permite a legislação. Desinfectando ruas, feiras, mercados municipais, ambulâncias, postos de saúde, montamos uma central de triagem antigripal, onde essa central de triagem é feita nos atendimentos, os pré-atendimentos e detectado a possibilidade de suspeita de COVID, a gente utiliza os protocolos que são utilizados pelo médico. O paciente já sai com o seu kit completo para poder fazer o tratamento domiciliar. Quando a gente identifica o caso suspeito ou confirmado de COVID, a gente faz o isolamento e toda a equipe médica vai fazer esse tratamento na residência do próprio paciente. Então, esse recurso aplicado pelo senhor dentro do município ajudou muito, porque nós estávamos já sem fôlego. Que bom, Vladimir. Eu quero dizer a você que você falou que você estava só. Você não está só. Você conte comigo. Eu estou do seu lado. Estou pronto aqui para ajudar a sua administração, a população do roteiro. E estamos trabalhando agora para mais recursos. Para fazer chegar mais recursos a roteiro também. Com toda essa dificuldade, como vocês já sabem, como eu disse anteriormente. Mas a gente vai dando um jeito de garimpar um recurso aqui, um recurso acular. Mas de modo a que as nossas prefeituras, os nossos prefeitos, sobretudo prefeitos do seu quilate, da sua envergadura, não fiquem sem esses recursos para fazer face a esses desafios, né? Que a Covid vem colocando para todos nós. E em termos de contaminação, aí o roteiro está até mais ou menos contido, né? Teve um ou dois óbitos. E eu queria apresentar as minhas condolências, os meus votos de pesar às famílias inlutadas que perderam seus entes queridos nesse momento. Um abraço para todos eles. Mas me parece que o roteiro está num nível mais ou menos controlado, né? Da propagação do Covid, graças à sua eficiente administração, não é isso? É isso mesmo, senador. Hoje nós temos um total de dois óbitos. Um óbitos confirmados, um óbitos em processo de investigação. Nós temos hoje 80 casos confirmados de Covid dentro do município. Desses 80 casos de Covid, 38 casos já foram curados. 48 casos já foram curados em tratamento domiciliar. Então, a gente ainda tem um controle muito forte sobre isso. Isso graças a uma equipe na Secretaria de Saúde que foi montada, que formamos barreiras sanitárias na entrada da cidade, montamos a central de triagem, kit de medicamentos, barreiras sanitárias na zona rural, porque nós temos também aqui uma zona rural que a gente precisava fazer esse combate lá, essa triagem e evitar que essa contaminação se propagasse. Mas graças a esse trabalho da Secretaria de Saúde que a gente vem desenvolvendo, vem discutindo, vem analisando os caminhos que estão sendo tomados, as decisões que estão sendo tomados, para a gente chegar nesse caminho de menos óbito possível, porque o óbito em si, para uma família que morre de Covid, é extremamente agravante. A nossa cultura é enterrar os nossos entes, a nossa cultura é ir ao enterro, e aí você, de repente, seu pai e sua mãe morrer, você não pode ir ao enterro, tem que ser isolado. É uma situação extremamente dolorosa para o império. Então, fica sempre aquela mágoa na família, eu não posso enterrar meu pai, eu não posso enterrar minha mãe, meu filho. Enfim, é uma situação muito dolorosa, é uma situação que a gente vem enfrentando com muita habilidade, e graças a Deus conseguimos, estamos conseguindo enfrentar ela, de tal forma que a gente chegou apenas a dois óbitos. Mas a luta não é fácil, é uma luta grande, e aqui, em nome de toda a cidade de Roteiro, de todos os munidos de Roteiro, eu também não posso deixar de agradecer essa ajuda que o único senador de Alagoas que nos ajudou, nesse momento tão difícil, tão doloroso para a cidade, foi Vossa Excelência. Então, é muito justo, é muito gratificante saber que a gente tem alguém para poder contar, que a gente não está só, tá? Então, eu queria lhe agradecer de coração, em nome de todas as pessoas que ruam e moram na cidade de Roteiro, e que recebem esse atendimento, também graças à ajuda financeira que Vossa Excelência colocou dentro do município. Eu é que agradeço, viu, prefeito Vladimir, eu agradeço muito a você pelas suas palavras tão generosas, de reconhecimento a esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, que é um trabalho que eu fico muito feliz feliz de ver o bom resultado pelo que você vem alcançando aí, em termos de eficiência da sua administração, não é? É um momento de tristeza, não tenha dúvida, como você bem afirmou, para todos nós, não é? Mas é um momento também de nós nos aplicarmos cada vez mais, porque é uma pandemia mundial, planetária, não é? E hoje o Brasil, infelizmente, é um foco mais importante da América Latina de propagação do coronavírus, o que nos dá muita preocupação, porque essa notícia que eu vou te dar de primeira mão, ontem recebi um relatório que me deixou, assim, triste, né? E pesaroso, porque me parece que o pico dessa coronavírus vai acontecer em agosto, pelo que os médicos, o relatório de médicos, infectologistas, um grupo de estudiosos e tal, inclusive com a participação da OMS, parece que aqui no Brasil o pico vai acontecer em agosto. Eu espero que, como todo estudo, a gente tem que acreditar, porque é o estudo da ciência, da academia, né? Enfim, mas eu espero que esse estudo não seja confirmado pela realidade dos fatos. Eu espero que, num curtíssimo prazo, nós possamos nos desvencilhar da ameaça que esse Covid faz a todos nós. E daqui de Brasília, Vladimir, pode continuar contando comigo, eu estou ao seu lado, estou ao lado da sua administração, porque eu tenho certeza que ela tem um êxito muito forte, sobretudo nesse momento em que a nossa gente precisa desse carinho, desse afeto, desse aconchego que você está fazendo tudo para dar a essa população que vem sofrendo tanto com o coronavírus. coronavírus. Então é isso, meu amigo. Obrigado pela participação nessa live, lhe desejo muitas felicidades e aguarde que mais um dinheirinho vai chegar aí para vocês, viu? Um grande abraço. Eu agradeço, em nome de toda a população de roteiro.